Para que serve e como fazer uma cauterização no cabelo? A cauterização capilar é um tratamento estético que fecha a estrutura dos fios, de forma a acabar com o fritz, reduzir o volume e promover a suavidade, hidratação e brilho dos fios, usando queratina e calor. A cauterização capilar profissional deve ser realizada em salões de cabeleireiro, e ela permite a reconstrução e selagem da cutícula dos fios danificados, frágeis e quebradiços. O seu efeito é temporário e dependendo da estrutura cabelo e resposta ao tratamento, ela necessita de ser repetida a cada três ou quatro meses. Quando é indicada? A cauterização capilar é indicada para cabelos danificados, frágeis, quebradiços ou com as cutículas abertas, que estão precisando de um tratamento profundo e reparador. Além disso, quando os produtos utilizados não contêm formol ou substâncias semelhantes em sua composição, esta técnica pode também ser feita por mulheres grávidas. Como é feita? O processo de realização da técnica pode variar um pouco dependendo do kit utilizado pelo profissional, mas geralmente inclui as seguintes etapas. Lavagem do cabelo, com shampoo anti-resíduos apropriado, de forma a abrir as cutículas dos fios. Esta etapa serve para garantir que o cabelo se encontra pronto para receber e absorver o produto da selagem. Aplicação da queratina, a seguir a lavagem é indicada a utilização de um creme selante ou de um condicionador combinado com ampolas de queratina. Uso de calor, por fim, é feita a etapa térmica, que inclui a realização de escova e passagem de chapinhas nos fios. A chapinha deve ser feita em mechas bem finas e cada mecha deve ser alisada 5 a 6 vezes. Dependendo da marca utilizada, a seguir a chapinha pode ser recomendada a lavagem do cabelo de forma a retirar o excesso de produto usado ou pode ser indicado que o produto permaneça nos fios durante alguns dias. Além da cauterização capilar profissional, existe também a cauterização capilar caseira, que consiste numa versão caseira e mais econômica da técnica, que pode ser feita usando o secador de cabelo ou chapinha em casa, até o cabelo ficar bem alinhado. Porém, mesmo neste caso é indicado consultar um profissional experiente que possa avaliar o tipo de cabelo e quais as suas necessidades, antes de realizar o procedimento. Cuidados depois de realizar uma cauterização capilar Depois de realizar uma cauterização no salão, existem alguns cuidados que ajudam a manter efeito da técnica. Esses cuidados incluem Não utilizar shampoos de limpeza profunda ou com ação anti-resíduos Diminuir o número de vezes que lava o cabelo Utilizar produtos específicos para cabelos quimicamente tratados Além disso, durante alguns meses é também recomendado não fazer outros tratamentos ou procedimentos no cabelo, como tinturas ou alisamentos, para que o cabelo possa recuperar a sua saúde. CAUTERIZAÇÃO CAPILAR CAUTERIZAÇÃO CAPILAR ALISA O CABELO A cauterização capilar com queratina pode deixar o cabelo mais liso durante alguns dias, o que acontece devido ao seu potente efeito hidratante e reparador. A cauterização apenas remove o fritz do cabelo, não alterando-o sua estrutura. Por isso, este efeito tende a desaparecer após algumas lavagens, permanecendo apenas a suavidade, hidratação e brilho dos fios. Quando a cauterização é realizada de forma a alisar o cabelo, ela é na verdade se trata de uma escova progressiva, pois os produtos usados além da queratina têm também na sua formulação formol ou substâncias com efeito semelhante que alisam o cabelo e alteram a sua estrutura.